O primeiro vídeo de 2017 tem que ser nesse mapa Favela? Não, é pior que favela, é a porra da universidade lá Você nem jogou né Pedrinho? Você nem conhece, Pedrinho Puta Fique tranquilo, você não tá perdendo nada Nossa, insuportável esse mapa aí In-fucking-insuportável Fazer o que, né? A gente tem opção? Não tem Garota Eu ia falar alguma coisa aqui Ah é, um menino acabou de vir fazer spam do canal do YouTube dele no meu Instagram Eu juro que eu não ligo Pedrinho, eu já recebi spam no History do Instagram Como resposta no History Como resposta? É sério? Tipo, a resposta do meu History Cristo Cristo Assim, eu não gosto, né? Obviamente que eu não gosto de spam como ninguém gosta de spam Mas existem métodos de se fazer spam que você até entende O menino colou o link no meu comentário do Instagram, tá ligado? Tipo, pra pessoa entrar no canal dele, a pessoa tem que dar um... Deixa eu ver se é fácil Eu vou tentar entrar no canal dele só porque ele foi o primeiro a fazer isso Ó, não dá, mano Não dá pra selecionar texto no Instagram Deixa eu ver, dois cliques, não Três cliques, não Não dá, mano Ele colou o link pra nada Ai, pessoal Você precisa achar o container biológico Vambora, Flores Meu pau te ama Odris, tem um clã do outro lado e do nosso lado tem o Pudim O Chorão O Chacha, o Chorão e o Pudim Você contar do Adosvaldo e do Agente é Rui, né? Garoto What? Mano, é sério que esse container fica aqui? Genofax O que? No topo da escada? É? Que bizarro, mano Container biológico localizado Acabamos de entrar em uma partidinha aqui, Nofax Estou gravando a minha primeira partida de 2017 Mas aí, ô... Ô, Pati É o Nofax que entrava no Rainbow comigo, mano Sério? Nunca mais jogou Rainbow Fiquei sozinho, abandonado Tadinho do Driz, né, mano? É porque o Nofax não tem árvore pra cortar, Driz Ninguém Não tinha um amigo pra jogar Rainbow Se não dar uma árvore pro Nofax ele fica perdidão, né, mano? Driz é muito filha da mão, né, mano? Ô, para de xingar o Driz e você, Sterinho O Sterinho tá cheio das tretas A gente vai vir pra falar assim Ah, só não entrou porque o Pati não tava Não vou entrar agora também, mano Ah, mas eu quero só ver essa verdade Não vou entrar agora também, não Ah, porra, sério, Pati? Tu vai deixar na mão? Porque o Sterinho vai, mano Eu vou... Pelo menos o Pati que carrega, né, mano? Ô, louco, Driz Tive que dar drop shot, mas matei, né? Último inimigo sobrevivente Tô com 7 de vida, não vou, não vou Pudim Caralho, Pudim, tu tá maluco, viado Defenda a sala, proteja o protêiner GG GG GG, bitches Que belo aqui o Khan, hein? Puta que pariu Caralho, que inveja, Rodrigo Cê viu, cê viu na arma do maluco? Não vi Tava minimizado Ele tava com o chaveirinho do... Papai Noel E eu não peguei essa porra Ah, eu não peguei porque eu não entendi o que tinha que fazer Era só matar 80 mil pessoas na faca, filho Então, pra pegar aquele ativamente da faca lá O primeiro que tava escrito que era pra pegar na faca Aí eu matei eles na faca e peguei Mas depois eu não sabia que tinha que continuar É, tinha que continuar até 40 Aí eu parei de matar na faca Ele cantou Esse é um troco DVD Faz a canção me faz sofrer O coração não aguenta Vai, Pudim Vai, Pudim Porra, Pudim Porra Que não vai dar o que? Burm Parede protegido Eita O que é que rola aquela pescadinha marota? Marota, eu gosto de você fazer o que? Minha bala te ama Ah, errei o lado Gente, quem que tá quebrando o mouse aí? Tá todo mundo aqui, Pudim No norte Norte Eita porra Caralho Caralho, o sangue desse cara aqui tá... Aí baninha Caralho mano, cadê o sangue do filho da puta? Não tem sangue, eu não sei de onde veio a bala que matou ele, velho Não sabia O que é isso daqui só? Ah, sério? Puta mano Você fica dois dias assim, tava na janela... na sala que eu morrendo Sabe aquela janela da biblioteca lá? Peguei, peguei Nossa Foi muito ser lindo a cena da morte dele Você fica um tempinho sem jogar, você acaba esquecendo... Eu acabo esquecendo umas coisas básicas Tipo que quem tá se movimentando tem vantagem, sabe? Aí fiquei comendo pixel ali e o cara... Enfim Ah não, minha trinta tá desconfigurada Eu vou deixar as coisas Meu pau te ama Jesus te amo Jesus te amo Eu gosto de você fazer o que? Jesus te ama Amém Jesus te ama Oh glória Olha, esse meu réveillon foi cercado por sertanejo e funk Ah, no irmão, né? Ah, foi bom mano Esperava o que? No interior lá Oh, rirado Eu curti pra caralho Último... Último réveillon que eu passei na praia tava a febre do piriguete Piripipiri, piriguete Piripipiri, piripiri, piriguete É Rebola devagar e depois desce, socorro É Todo o carro, mano Todo o carro que passava na aula eu tô tocando isso Todas as festas que tinha eu tava tocando isso Quando ela me vê, ela mexe Quando eu fui pra porto tava a dança do quadrado A do, a do, cada um no seu quadrado Fiz o que né, querido? Tô envelhecendo aí Este ano deve ser só o meu pau te amo Que maneirasse O meu pau te amo O meu pau te amo O meu pau te amo Esse leozinho O copo de vinho O copo de vinho O copo de vinho, não É, essa mesmo Não, mas não era Tem essa também Mas não era essa Copo de vinho Tela dança eu danço, cara Tela dança eu danço Tela dança eu danço Cadê o tema de vídeo, entrou? Tô por cima aqui Ah, o cara tá aqui Me dá uma mãozinha Ah, cê tá Quem é você? Tô aqui, eu sou a Twitch Ajuda eu aqui, ó Ih, ó, o cara morreu ali, ó Ajuda eu, ajuda eu Ai, ai, o cara também Puta que pariu Tô com 30 de vida Caralho, eu freio antes O cara tá pegando um container lá, mano Ai, ele morreu O Fuse tá aceleradão Joguei o drone lá dentro, peraí Driz, naquela janela ali tá clear Ah, não, morto Ué Aqui, ó Ah, eu ia finalizar o cara na Twitch, mano Caralho, esse maluco aí como? Eu quero... Ah, eu quero... Ah, Driz, os caras quitaram, velho Você acredita? Pera, todo mundo... Ah, mas acabou É o último round Acabou? Ah, então foda-se É nóis Deixa o seu like Beijo, fui Peraí, amor, deixa eu pensar o que eu quero Não sei o que eu peço Eu vou querer Tchau Tchau